No longo prazo todo mundo acaba tendo já um kit bacana de ferramentas a bordo baseado em experiência, baseado na necessidade do que foi sendo precisado e foi sendo adquirido. Mas no início a gente tem bastante dúvida, eu tive muita dúvida sobre o que é importante ter a bordo. Eu hoje tenho um mundo de ferramentas a bordo até por conta da necessidade e da minha vontade de ter o máximo de autonomia possível e de ser capaz de eu mesmo consertar o máximo de coisas possível. Mas no início eu tive a grande sorte de poder contar com a orientação de muitos capitães com muitas e muitas milhas, muitos e muitos anos de experiência para poder ir montando o mínimo do que eu poderia necessitar. Mas o que eu julgo ser o mínimo do mínimo necessário para ter a bordo é o que eu tenho dentro dessa caixa aqui que eu chamo de kit de primeiros socorros. Qualquer ocorrência a bordo é com ela que eu chego. Se o reparo for simples eu vou resolver o que tem ali e se o que tem ali não resolve eu volto então para o grande estoque de ferramentas, as coisas mais específicas e venho então para resolver o problema. Mas aqui eu tenho um genérico, um geral que o básico já tá tranquilo. Então bora ver o que tem aqui na caixa. Sejam muito bem vindos a bordo da Fernandes em mais um vídeo do canal Amos Arpens. Eu sou Charlie Flash, biólogo, mergulhador, metido a professor pardal, navegador e comandante de um velheiro de expedições. Primeiro eu quero falar um pouco do básico do uso de ferramentas, que é, as ferramentas têm que ser usadas para que elas se destinam. Parece algo muito óbvio né, mas tem horas que a gente entra numa zona cinza aí de não ter bem a ferramenta ideal e vai escolher alguma outra coisa para usar no lugar. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente pode acabar danificando a ferramenta ou danificando a peça e aí acaba tendo mais trabalho para resolver depois. Dois exemplos que eu vou dar é chave de fenda. Chaves de fenda são algo especialmente convidativo para a gente cutucar as coisas e tal. Então essa daqui por exemplo, não sei se dá para ver, tem um pedacinho dela quebrado faltando aqui porque ela estava muito convidativa para cutucar uma chapinha, uma coisinha que não estava querendo sair do lugar, mas no fim acabou quebrando a chave. Então embora seja até barato de comprar uma chave nova, se eu estou em alto mar, tendo que resolver, é uma chave a menos que eu tenho para poder utilizar. E outro, essa chave grande aqui, que foi usada para fazer uma ligação direta no motor um dia que estava com problema e é tanta energia que passa pela corrente elétrica ali para acionar o motor de arranque que quando você fecha o circuito, sai uma faísca ali, fecha um arco voltaico e a temperatura é tão alta que acabou danificando a cabeça aqui da chave e mesmo depois tentando corrigir no esmeril e tal ela acabou ficando esquisita e não serve direito mais para parafusar nada, acabou virando uma chave para fazer alavanca para meter porrada nas coisas, no fim é legal ter algo a mais forte aí que pode, não precisa se preocupar mas perdi a chave. Além de usar as ferramentas a que elas se destinam, é importante também usar o tamanho certo da ferramenta e isso é especialmente crítico quando a gente usa, trabalha com porca ou com as chaves tanto Philips quanto Fenda. Se a chave é maior do que o parafuso, no caso de Fenda e Philips, a chave não entra mas às vezes ela é só levemente maior e ela meio que funciona, mas ela pode acabar danificando a cabeça do parafuso e no caso de porca, se a chave é um pouquinho maior, para pouca força ela pode até funcionar mas quando a gente tem que dar muita força, ela pode acabar espanando a porca, isso é terrível porca espanada é assim uma das coisas mais difíceis que tem de lidar e no caso de Fenda e Philips, se a chave é menor do que o parafuso, ela fica folgada para trabalhar e acaba danificando a cabeça do parafuso ou também danificando a chave isso quando a gente tem um barco que conforme vai ficando mais antigo e os parafusos vão sendo trabalhados uma vez só não vai estragar, mas fizer isso muitas vezes no longo prazo começa a espanar as cabeças às vezes isso é uma dor de cabeça, às vezes o negócio está difícil de sair, é muito ruim de botar força a gente tem que começar a inventar outras, tem que improvisar às vezes com fogo, com furadeira e tal mas assim, tudo que poderia ter sido evitado se a gente tivesse desde o princípio usado o tamanho certo da ferramenta para onde ela tem que ser aplicada tem horas que fica difícil resolver e a gente tenta de um jeito, tenta do outro e a coisa não se resolve, não sai a peça que a gente quer e a vontade que dá uma hora é pegar e meter a marreta, cortar e meter a serra e tal mas assim, é muito importante pensar que geralmente não é a força que resolve a força piora as coisas, danifica as peças e depois é mais difícil de novo ainda de lidar então assim, para mim força e marreta e serra é o último do último do último do último recurso assim, eu só me valho disso se eu tentei, tentei, pensei, tentei de novo e fiquei ali jogando xadrez com aquela peça, com aquele problema e assim, eu não consigo mais pensar em absolutamente nenhuma outra possibilidade e já sei lá, eu não aguento mais, preciso resolver aquilo naquele momento aí beleza, aí meto força e muitas vezes acaba funcionando mas assim, último recurso e é fundamental ter muita paciência e ter a cabeça investigativa ter assim, Sherlock Holmes, uma cabeça de cientista muitas vezes a gente consegue pensar e lembrar que a gente fez alguma coisa errada, fez alguma coisa diferente que acabou causando o problema então, pô, eu sempre fiz uma revisão do motor, peguei uma peça lá, tirei, trabalhei, botei de volta mas disso, dessa vez, o negócio não está funcionando como sempre funcionou assim, pensa o que aconteceu tenta relembrar entre a última vez que deu certo e essa aqui não deu o que aconteceu a gente muitas vezes identifica alguma cagada que a gente fez algum problema que deu e acaba ligando, correlacionando as coisas e isso ajuda muito a resolver o problema a minha experiência é a seguinte do 100% de tempo utilizado entre descobrir que o problema existe e solucionar 80% do tempo é gasto descobrindo o que aconteceu e 20% de fato consertando desses 20% consertando 80% do tempo é gasto tentando entender como consertar muitas vezes é uma peça que você não sabe como é que tira ela do lugar está num lugar difícil o parafuso está grudado, travado está numa posição muito ruim de trabalhar e a sua chave não funciona você tem que ficar improvisando, inventando descobrindo formas de fazer a atividade lá executar a tarefa que você precisa então 20% dos 20% de fato são usados resolvendo então assim, paciência acima de tudo então vamos finalmente ao kit de ferramentas então conforme eu comentei antes o ideal para a gente trabalhar com porcas é ter um jogo de chaves de diversos tamanhos para encaixar a chave certa na porca certa mas para o kit de primeiros socorros eu tenho uma chave inglesa de tamanho pequeno então que é ajustável mas isso é para algum trabalho de improviso qualquer coisa que de fato precisar trabalhar com porca aperta, solta, diversos tamanhos eu não uso chave inglesa, eu uso o kit mas o kit de chaves mas para o primeiros socorros eu tenho aqui uma inglesinha eu tenho inclusive a bordo eu tenho acho que 5 tamanhos de chave inglesa até uma enorme para trabalhar em qualquer tamanho de porca que o meu kit não me atender mas assim, o ideal é a fixa alicates eu tenho 5 tipos dentro da caixa de primeiros socorros 1. um alicate de corte, de corta-fio, corta-coisa um alicate de pegar e tal, que dá uma pega boa um alicate de bico fino para pegar e trabalhar com coisas delicadas um alicate de bico de papagaio que é ajustável e pega de uma forma diferente alicate de pressão só que alicate de pressão detalhe eu recomendo ter 2 eu tenho 2 e na verdade eu tenho até mais mas esses outros menores aqui é frescura mas assim, pelo menos um idealmente dois esse alicate aqui que é um alicate especial para trabalhar com os fios fio elétrico então aqui ele já tem vários tamanhos de buraquinho que é usado para desencapar o fio então você já encaixa o fio certo no buraco certo mete ali, morde, puxou, desencapou é super útil e aqui em cima também ele tem os tamanhos certos para prensar os terminais que vão na ponta dos fios aquelas argolinhas que você encaixa para fazer a conexão acho super útil isso daqui tem até um modelo mais playboy assim mais caro que eu adoraria ter mas ainda não encontrei uma promoção alguma coisa que ele já descasca o fio direto é fantástico assim é um super sonho de consumo se puder comprar recomendo se não esse simplinho aqui já está beleza fita teflon para fazer vedação de cano e fita isolante para trabalhar com fio importante não só ter na caixinha de primeiros socorros como ter litros de reserva a borda lima tenho duas uma normal de seção quadrada e uma de seção redonda martelo aqui na caixa de primeiros socorros eu tenho um martelo pequeno mas a borda eu tenho diversos tamanhos até marreta um saquinho dessa coisinha aqui que é fantástica tem gente que chama de enforca gato eu acho o nome horrível o nome oficial se você vai comprar em loja é fita hellerman mas eu chamo isso daqui de tarap porque você bota o bagulho aqui e faz tarap tem gente que chama isso de braçadeira mas para mim braçadeira é o de metal um estilete do parrudo uma trena um jogo de chave de fenda dessa pequenininha fenda phillips que tem a bundinha aqui que gira então para um trabalho delicado você consegue travar ela aqui e fazer ela girar isso aqui é fantástico um terminalzinho de fio elétrico que você encaixa um fio numa ponta e encaixa o outro fio na outra ponta ele faz uma emenda e tem os parafusinhos aqui que travam o fio no lugar inclusive essas chavinhas aqui funcionam bem para esse coisinho ele para reparos elétricos é bem útil ter isso aqui a mão uma faquinha paia baratinha umas pecinhas aleatórias para poder cutucar levantar segurar desde pecinha plástica porque eu sei que eu não vou ferir alguma peça delicada até alguma coisa que tem uma ponta de um lado e uma chapinha do outro até um pedaço de pinça quebrado isso daqui era de um jogo de comer fundi mas que é fantástico porque é de inox é super duro e é super útil para poder cutucar as coisas que precisa até um pino de metal quando precisa às vezes martelar alguma coisa né sei lá para arrancar alguma coisa do lugar e tal um pedaço de lixa que é sempre útil para tanto para às vezes um fio elétrico que está um pouco corroído que a conexão não está boa você tira lixa ele bem coloca de volta no lugar até a preparação de uma superfície alguma coisa que vai precisar ser colada vai precisar ser pintada vai precisar ser limpa um jogo de chave de Philips e fenda de diversos tamanhos eu sou fã desse modelo aqui que tem esse sextavadinho na bunda porque às vezes quando está difícil de soltar ou a gente precisa dar um aperto forte e te encaixa essa chave aqui e aí consegue né com força consegue girar é muito bacana mas ela tem um problema esse modelo aqui é que o cabo não é muito ergonômico e é muito liso e não dá a mesma pega de fazer força com a mão especialmente quando a gente está com a mão com graxa fazendo trabalho sei lá de motor né e aí agora é que vem o jabá do vídeo que é esse modelo aqui emborrachado e ergonômico dá uma pega na mão incrível mesmo com a mão suja de graxa isso aqui é um modelo Stanley um joguinho um joguinho da Stanley eu sou fanzaço demais desse modelo aqui e recomendo tá de todo o vídeo de todas as ferramentas a única que eu de fato vou recomendar é esse jogo Stanley aqui e vou deixar um link de sugestão de compra na descrição do vídeo aqui abaixo e fixado no primeiro comentário e o segundo produto que eu vou recomendar não é ferramenta é a caixa de ferramenta isso aqui é uma caixa de ferramenta tramontina inteira em plástico que para a barca é fundamental a trava dela é razoavelmente forte a alça dela é razoavelmente forte o material é um polímero bastante bacana forte e leve eu estou com ela já faz acho que uns dois anos dois ou três ela continua perfeita e enfim estou muito satisfeito super recomendo link de sugestão de compra na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário e por último alguns itens que não estão dentro da caixa kit de primeiros socorros mas que é fundamental ter a bordo WD isso aqui é um desengripante vamos lembrar tem gente que acha que isso é lubrificante porque quando está as coisas ingripadas você bota e o negócio volta a se movimentar mas ele não é lubrificante ele é desengripante ele retira a ferrugem e dali depois você lubrifica tal para a peça ficar bacana se movendo sem atrito e ficar protegida da umidade WD é um produto caro eu tenho por acaso aqui mas assim compro também genérico mais barato e funciona super bem sem problema limpa contato isso aqui para coisas elétricas conexões elétricas é muito bom ele se aplica ele seca não fica melequento e você encaixa os fios um tubo de silicone que é mais barato de cura neutra que não é ácido um tubo de cica flex que é mais caro que resolve o problema com mais né qualidade mais durabilidade além obviamente da pistola de aplicação rolo de fita crepe eu tenho vários a bordo e um rolo estilo silver tape essa daqui por acaso é uma fita gringa super bacana chamada gorila tape é já colei coisa até molhada com ela super feliz super recomendo se você gosta e vê relevância nos conteúdos aqui do canal homosarpens e gostaria de fazer uma contribuição a chave pix do canal é pix arroba homosarpens ponto com muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui bons estudos boas navegações boas manutenções e até o próximo vídeo